Tô aqui com a pinha, menina Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus, cai em tudo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Gente, tava falando Tudo bom, meninas? Como é que vocês estão? Pessoas maravilhosas E falar feliz 2022 Mas já dei feliz ano novo pra vocês Tava contando nos stories agora há pouco Do nada vi que eu tô vermelha aqui Falei, gente, que coisa estranha que eu tô vermelha Quem vê acha o quê? Que foi pra praia Que foi pro negócio de um clube Não amor, fui pro banco Mormar sim de banco, hein? Ai menina, falando em banco Fiquei horas na fila Fiquei horas lá de fora Depois entrei e tomei mais um chazinho de cadeira E esqueci meu livro em casa A pessoa que sempre fala Leva um livro com você Pra onde você for Não levei Entendeu? Mas voltemos ao vídeo Primeiro book haul dia 2022 Yeah Eu fiquei encafufada com um número 10 Aí eu falava Vou esperar juntar uns 10 livros E aí eu faço book haul Falei, não, vamos romper Vamos quebrar com isso Dona Janaína Não Vamos parar com essas Com essas coisas que você inventa Entendeu? Eu tava com um pouco menos Tô com um pouco menos aqui Olha só Mais um livro que eu quero colocar na minha estante Arrumar Entendeu? Por isso que vai ter esse book haul já E é muita coisa boa Muita coisa maravilhosa Então vocês já vão anotando aí as dicas também E vão me contando aqui nos comentários Se vocês têm esses livros Se vocês têm vontade de ler Se já ler Enfim Vamos prosear O primeiro foi um presente de Natal Da minha dinda querida Renata Renata que mora aqui em BH Nosso café vai sair hein Renata Vamos marcar esse café Ela me deu como ler os russos O livrito que tava na minha lista Inclusive agora Pô ganha um puxão de orelha Né Lu? Da dinda Lu Lu falou É Tá precisando da atualizada Na sua lista de desejados hein Tava dando um olhar Gente eu vou atualizar Porque realmente chegou Umas coisas muito maravilhosas Da minha lista Então Prometo hein Porque se você não me conhece Eu sou aquela pessoa Que precisa anotar tudo Porque se eu não anotar Não faço Então vou colocar aí na listinha E atualizar a lista de desejados Como ler os russos E claro né Esse é um livro Pra quem se interessa Por literatura russa Estudantes, admiradores e curiosos Este ensaio do crítico e tradutor Irineu Franco Perpétuo Busca responder uma pergunta Por que seguimos ao longo de décadas Lendo, discutindo e admirando os russos? Dos precursores até a literatura pós-soviética E dos emigrados Abordando teatro, prosa e poesia O autor nos conduz por séculos De criação artística Iluminando e contextualizando A obra de autores como Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy e Tchekov Combinando interpretação com história E erudição com o prazer da leitura Irineu Franco Perpétuo Nos oferece aqui um trabalho histórico Interpretativo Único e original Um verdadeiro guia dessa literatura Que tanto facinho exerce sobre nós Sinopsezinha pra vocês E aqui, minha gente A gente já vai, ó Vou mostrar pra vocês Um pouco do conteúdo Vou virar aqui, pera Vamos ver se vocês conseguem ver daí Pra quem tiver interesse Olha só, pra já dar aquele printzinho Fiquem à vontade Pra saber um pouquinho mais Sobre o conteúdo que vocês vão encontrar Dentro deste livro do Irineu Foi? Os próximos dois livritos Foram livritos que eu ganhei No Amigo Secreto Do Catarse, dos Gindos Gente, foi a nossa segunda edição Do Amigo Secreto Mas sem sombra de dúvidas A mais especial na minha opinião Porque a gente pôde abrir os presentes juntos Se encontrar Ver o rostinho um do outro Ver a reação E foi muito engraçado Porque eu abri O Amigo Secreto Aqui em Minas a gente fala Amigo Oculto Mas tanto ouvir o povo Falar Amigo Secreto Não dá nem a falar Amigo Secreto Eu abri o Amigo Oculto Dando algumas pistas De quem foi a minha amiga secreta E, gente Quem me tirou Eu fui a última A receber o presente Então eu abri E fechei Esse encontro Foi muito legal Ai, teve chororô Menino Foi um negócio emocionante Foi uma delícia O pessoal já quer Que a gente repita Essa dose Não só em dezembro Mas fazer aí Um Amigo Secreto Talvez no mês de julho O pessoal quer fazer Em todos os meses Se deixar todo mês Porque eles querem Amigo Secreto Mas vamos segurar Isso aí Quem sabe em julho Não rolem Ou a gente deixa Só pra dezembro também Não sei Vamos conversar E aí esses dois livritos Eu ganhei de presente Da linda Ayona Uma dinda muito querida Que participa Na verdade Das leituras Desde a época Do projeto Mindley Então eu me sinto Muito honrada E muito grata Por tê-la Como companhia Ao longo Dessa caminhada literária E o primeiro livro Que ela me deu Eu fiquei emocionadíssima Porque é um livro Que eu vivia namorando Na época da faculdade Estudantes de letras Entenderão História concisa Da literatura brasileira Gente Eu fiquei tão emocionada Quando eu recebi Esse livro Nossa Eu fiquei muito emocionada Gente Isso aqui é um Um prato cheio E ai Que lindo Fiquei muito feliz Muito feliz Vou mostrar também O índice pra vocês Pera aí E nessa hora Que eu vou mostrar o índice Vocês podem printar Pausar aí O vídeo Tá Pra depois printar Essa é a intenção Aproveitem Pra quem tem curiosidade De saber como é por dentro Essa é a primeira parte E a segunda Vai dar pra ver Pera Pera Aí Deu Espero que sim Printem Jim Dayona Deu também Um outro livro Que assim Ele é gostoso É soft touch Sabe Ele é bem gostoso De ficar Tocando Que é A montanha mágica Subirei hein Subirei esta montanha Um caiu macio Pra nós Não é Gente Essa capa é muito gostosa Ai Olha Eu nem sei o que dizer Só senti Literalmente Tô sentindo o livro Mas olha Que livro Senhores Que livro Esse Um desejadíssimo Olha É óbvio que a gente passa a nossa lista de desejos E a gente vai ganhar uma coisa que a gente quer Isso é fato Mas eu fui surpreendida Muito positivamente Porque Eu sabia que eu ia ganhar um livro Que eu queria Como eu falei Mas eu não imaginava que fossem livros Que me impactassem tanto E livros que mexem comigo De um modo singular Então Foi lindo Foi lindo Eu fiquei muito feliz Muito mesmo Ai Oná Super obrigada pelo carinho Dezembro Foi um show Né gente Fala aí Eu ganhei um outro livro Que Esse eu tô deixando também Esses livros Eu tô ficando mais pertinho de mim Toda hora eu dou ali Uma olhadinha Pega um pouquinho Pra dar uma olhada Quem mais é assim Vejam só Dinda Não Essas são só as dindas que arrasam Né gente Ô sorte Cartas extraordinárias De Dinda Tatiana Tati Meu amor Eu não sei Descrever A minha experiência De Entrar em contato Fisicamente Com essa obra Foi Gente Esse livro por dentro É um espetáculo Vocês não tão entendendo É um negócio A parte É um show Isso daqui É maravilhoso E eu quero ler Todas essas cartas Eu fiquei sem palavras Também Quando eu recebi De presente de Natal Isso aqui olha É negócio Pra você passar uma tarde Menina Namorando Dando uma olhadinha E vez ou outra Eu pego Sabe Dou uma lida Li Leio um negócio Ou outro Todo esse jeito E é muito louco A gente pensar Que certos livros A partir do momento Que estão na nossa frente Eles já Começam A propiciar Transformações E experiências Desde o manuseio Até O processo da leitura É fabuloso E esse livro Cartas Extraordinárias Ele é um espetáculo É isso Próximo livro Que eu vou mostrar Também foi presente De Natal Da Dinda Elô Elô Fiquei tão feliz Com esse presente Eu já li O Festa no Covil Do Juan Pablo Vila Lobos Fiz até Um vlog aqui no canal De quando eu conheci O Juan Pablo Vila Lobos De um evento Que ele fez aqui em BH Ele autografou A minha edição Que seria O Festa no Covil O primeiro livro De uma trilogia Que tem um Narrador criança Que é o Totili E tal E eu vivo namorando Os livros 2 e 3 Que pelo que eu entendi Podem ser lidos Separadamente E é uma trilogia Sobre o México Essa trilogia Ela propõe Apresentar Nos 3 livros 3 narradores Que vivem Fases diferentes Então O Festa no Covil O Totili é uma criança No segundo livro Que é o Se vivêssemos Em um lugar normal Parece que é uma pessoa Mais jovem E aqui A gente vendo um cachorro A gente tem Um idoso Então Já me deixou Muito interessada Para ler Principalmente agora Que eu estou lendo A Máquina de Fazer Espanhóis Que tem esse narrador Já com 80 e poucos anos Trazendo uma série De reflexões Sobre um envelhecimento Estou apaixonada Por esse livro Do Walter Ugumain E eu acho que Ter a oportunidade De acessar obras Que tenham narradores Idosos É um presente E é algo Que não é tão comum Eu pelo menos Não costumo ler Então tenho ficado Mais atenta a isso Acho que é muito válido A gente precisa pensar Sim Sobre o envelhecimento Pensar no próprio Envelhecimento E pensar no envelhecimento Dos nossos De quem está No nosso entorno Enfim Elô Só amor Entendeu Eu adorei conhecer O Juan Pablo Filo Lobos Vou deixar o link Do vlog aqui No box de informações Para quem quiser assistir Tivemos um unboxing No nosso Na nossa última live De quinta-feira Toda quinta Se você não sabe Toda quinta-feira Às 19h19 Tem live aqui no Youtube Que a gente faz Sprint de leitura A gente lê junto A gente bate papo É um negócio maravilhoso E durante a live Dona Amazon Não me trouxe uma caixinha Fui abrir Presente de quem? Presente de Dinda Fê Que me fez chorar Porque Ah, eu sou canceriana Eu choro Vocês sabem Mas eu fiquei super emocionada Mostrei para minha mãe Mostrei para o Anderson O bilhetinho Porque é um livro Que ela lembrou Da minha família É um livro Que ela cita Minha mãe Que ela cita Meu marido Então assim Se você quer agradar a gente Você agrada os nossos Que você está nos agradando E aqui é um quadrinho Chamado Histórias Gerais Eu li Eu vou deixar o link Aqui embaixo Dessa live Porque nessa live Eu li Nada mais Nada menos Do que A apresentação Chamada Travessia E foi essa apresentação Meu amor Que me fez chorar Em plena live Acredite Entendeu? Eu comecei a ler também Deixa eu mostrar Um pouquinho Do traço Juro Vai lá na live Me ouve lendo Essa apresentação Porque é uma apresentação Que fala da proposta Também do quadrinho É uma edição Comemorativa De 20 anos E é um quadrinho Nacional É um quadrinho Que traz muito Da nossa cultura E que merece Ser propagado Mesmo E por último Mas não menos importante Vou mostrar Uma coisa que chegou Recentemente Então esse Histórias Gerais Chegou agora em janeiro E esse próximo É o seguinte No ano passado Dinda Moniquita Me mandou Dois presentes Em dezembro E aí eu fiquei Super feliz E um desses presentes Eu já tinha Um desses livros Eu já tinha E ela muito gentilmente Permitiu que eu Fizesse a troca Não sei se vocês Já fizeram Mas gente Fazer troca com a Amazon É super tranquilo Sério Você devolve o livro Ele gera um crédito E você escolhe O que você quer É tudo muito rapidinho É super seguro Por muitas vezes Que eu precisei Trocar livros Foi super tranquilo E aí eu devolvi Esse livro Que eu já tinha E escolhi um outro Que eu queria muito Então eu vou guardar Com muito carinho Esse presente Que é Sustentável Leviza do ser Do Milan Kundera Eu mostrei lá Nos stories Do Instagram Se você não me segue Vou deixar o arrobinho Pra você ir pra lá Eu costumo postar Algumas coisas Mais em tempo real E eu mostrei pro pessoal Esse livrito Um monte de gente já falou Que leu Que é maravilhoso Que eu vou gostar Pra eu encarar Eu desejava esse livro Ó Sempre que eu ia na livraria Eu ficava assim Folheando E chegou o meu momento De ter Mônica Muito, muito, muito Obrigada, meu amor É isso Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Que tenha sido divertido Que tenha sido leve Muitas pessoas dizem Que gostam desse formato De vídeo Porque vão pegando dicas Vão colocando Novas ideias Na lista de desejados A partir de um vídeo Como esse Vão dar uma pesquisada Nos livros Enfim As possibilidades de leitura Elas sempre aumentam Então a gente se vê No próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau Tchau